Fala galera, aqui é o Marco, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. E pessoal, a França anuncia o primeiro teste bem-sucedido com Eurodigital. A gente sabe que isso é uma tendência mundial, os países agora começarem a ter a sua própria versão de criptomoeda barra stablecoin. E a primeira coisa que a gente tem que entender é que a criptomoeda dos países nem criptomoeda é. Você pode dar o nome que for, mas nem criptomoeda bicha é. Vamos ler aqui um trecho da matéria publicado pelo pessoal do portal do Bitcoin, pelo Decrypt. Na verdade eu acho que foi pelo Decrypt e o pessoal do portal do Bitcoin republicou. Mas vamos ler um trecho aqui e logo em seguida faremos os comentários. O Banco Central francês concluiu um teste de Eurodigital baseado em Blockchain. O teste faz parte de seus experimentos em andamento com a moeda digital do Banco Central. No teste, o Banque de France usou tecnologia Blockchain desenvolvida internamente para criar títulos digitais representando o Euro. O Banco de Investimentos, o Society General, participou do teste que foi concluído no dia 14 e agora abre aspas o que foi publicado para a imprensa. Desde o início do ano, o Banque de France adotou uma abordagem experimental da moeda digital do Banco Central com o objetivo de explorar com os parceiros as possíveis contribuições de novas tecnologias para melhorar o funcionamento dos bancos, dos mercados financeiros e mais particularmente a reglamentação interbancária. Portanto, chamada moeda digital, atacado do Banco Central, atacado entre aspas no sentido de varejo e atacado, ou seja, remessas grandes, pelo que eu entendi é o que está sendo feito aqui. E pessoal, o que eu vejo na verdade é que nesse meio caminho muita gente está se iludindo falando assim, ah o Bitcoin, as criptomoedas vão dominar o mundo todo, olha só os bancos começando a desenvolver as suas. E na real, o que está verdadeiramente acontecendo é que os bancos eles estão adentrando esse universo, mas para pegar o que eles acham que é favorável a eles e não só para também não usar aquilo que eles consideram como comercialmente desfavorável, mas também para tentar destruir. É assim que um banco funciona, o banco ele não pensa, ah isso daqui é um ser humano, então eu tenho que tratar como ser humano, isso daqui é uma empresa, eu tenho que tratar como empresa. O banco ele só enxerga dinheiro, ele só toma decisões baseadas em lucro. Então o que a gente tem visto hoje, não só no Brasil, mas no mundo todo, são bancos o tempo todo fechando conta de corretora, é o Estado tentando atrasar o máximo possível, e a palavra atrasar, preste bastante atenção porque essa é a grande chave do momento. As grandes instituições, tanto públicas quanto privadas, elas sabem que não é possível você impedir o avanço das criptos, mas é possível você atrasar. E é justamente isso que eles estão fazendo para dar tempo de se desenvolver uma estrutura boa o suficiente para bater de frente com o mercado descentralizado. É um grande conflito que está acontecendo no mundo nesse momento. As mudanças da economia serão grandes, não serão imediatas, serão gradativas, mas também não vão ser coisa de 10 anos. Não, eu penso que vai ser em um período talvez de 2 a 5 anos no máximo, a gente vai ter essa mudança. E o que a gente fica receoso é justamente no ponto em que se tem o quesito de obrigatoriedade. Porque a partir do momento que você tem a criptomoeda para usar, que você tem, sei lá, outra opção ou a moeda estatal, para mim não tem problema nenhum. O problema é só quando o Estado cria um conjunto de regras e normativas que não só impedem ou querem impedir que as pessoas considerem as criptomoedas como dinheiro, como também desfavorecem plenamente esse mercado financeiro. Então, eu entendo que o Bitcoin talvez faça parte de algo maior, que no fim das contas a gente sabe que isso vai trazer o domínio mundial. Mas o que eu penso é que enquanto a gente ainda tem opção, vamos usar moeda fiduciária, vamos usar criptomoeda, vamos usar stablecoin. Beleza, é algo positivo. O problema é quando o Estado se fechar, fizer acordos com empresas privadas e só quem é amiguinho dele conseguir trafegar dentro desse mercado. Lembrando que o que é criptomoeda? Criptomoeda é algo, um padrão estabelecido no Bitcoin. Quando o Bitcoin saiu em 2009, o White Paper, aí a gente considera padrão Bitcoin. Por que isso? Porque antes do Bitcoin vieram vários outros ativos que poderiam ser considerados como criptomoedas. Milhas aéreas. Você pode falar que é criptomoeda, por que não? Ah, é Microsoft Points, que eram os pontos que a Microsoft tinha pra você comprar jogos dentro da plataforma, que algumas pessoas inclusive negociavam Microsoft Points ou trocavam por outras coisas. Então, se você for considerar que a moeda do Estado é criptomoeda, então pela lógica, tudo é criptomoeda, cara. Então você tem que pensar que os diamantes do Free Fire, pra quem joga esse jogo aí, são criptomoedas. Então tudo é criptomoeda. Agora, se você quer separar exatamente o que é cada coisa, então você pensa que é o que o Bitcoin estabeleceu. Tem que ser descentralizado. Ah, mas Stellar é 95% da sua base e tá nas 100 maiores carteiras. Desculpa, então não é criptomoeda, pula fora. Ah, XRP ou não sei quanto aí tá centralizado. Pula fora, não é criptomoeda, tá? Segundo, ela tem que ser um ativo criptográfico. E não só ser ativo criptográfico ou ser descentralizado. Não, eu penso que tem que ser no mínimo essas duas coisas, tá? Tem que operar dentro de alguns critérios pra gente chamar de criptomoeda. Então é centralizado. Foi fabricado por uma empresa. Pode ser infinitamente criado e não existem regras claras quanto a isso. Não faz o menor sentido. Então, daqui a pouco, o pessoal vai fazer uma versão digital do dólar. Não tô falando de USDT, tô falando nem de stablecoin. Vamos fazer uma versão digital do dólar. Eu falo assim, ah, eu tenho criptomoedas, dólar é uma criptomoeda. Mas qual é a regra que determina quanto dólar pode ser fabricado? A regra não é clara. A regra é do próprio Federal Reserve, é do próprio... Embora o Federal Reserve não seja federal e não seja uma reserva, né? Não seja do Estado americano. Ainda assim, quem fabrica dinheiro é que determina as próprias regras. Ele fabrica o tanto que quer, a hora que quer. É assim que as casas da moeda no mundo funcionam. Ah, existe o lastro com o petrodólar. Desculpa, eu sinto muito se você vive nesse mundo de ilusão. Mas não é assim que a coisa funciona. Então, muito obrigado por ter assistido, pessoal. E até mais.